Advogado nega a plágio em tese de indicado ao Supremo, Levi Guimarães. As inconsistências reveladas no currículo do desembargador Cássio Nunes Marques dividem o Senado. Nesta terça-feira, o indicado ao Supremo Tribunal Federal se reuniu com a bancada do PSDB. Segundo os senadores presentes, ele abordou o assunto logo no início da conversa e se defendeu. A impressão transmitida aos tucanos foi considerada positiva. Na sessão desta terça-feira, senadores ligados às pautas da Lava Jato comentaram o episódio. Oriovisto Guimarães, do Podemos, comparou o caso ao de Carlos Decotelli, que chegou a ser nomeado ministro da Educação em junho, mas não tomou posse por fraudes curriculares. E me preocupa muito, muito, a sabatina que vamos fazer daqui a alguns dias para o novo integrante do Supremo Tribunal Federal, que me parece que temos aí um novo caso de Decotelli. Já o vice-presidente Hamilton Mourão, quando questionado sobre o assunto, desconversou. Para ele, isso fica a cargo dos senadores. Fique lá na sabatina dele, né? O meu currículo, eu tenho certeza que não tem problema nenhum, está registrado as minhas alterações, tá bom? O senador Lazier Martins, também do Podemos, citou matérias que relatam uma suspeita de plágio na dissertação de mestrado de Cássio Marques. O trabalho, apresentado em 2015 à Universidade Autônoma de Lisboa, inclui trechos e até erros de digitação iguais aos escritos pelo advogado Saúl Tourinho Leal, sem dar os devidos créditos. Lazier Martins pediu que o desembargador se explique o quanto antes. Eu gostaria que o eminente desembargador Cássio, o mais rápido possível, trouxesse um desmentido, para que nós pudéssemos continuar avaliando a sua adequação e a sua competência para assumir uma cadeira no Supremo Tribunal Federal, e onde estaremos discutindo na sabatina do dia 21. Em nota, o advogado Saúl Tourinho Leal negou ter sido plagiado por Cássio Marques. Ele diz que há anos nutre uma relação acadêmica com o desembargador, cuja trajetória profissional e acadêmica é orgulho para os juristas do Piauí, do Nordeste e do Brasil. Ainda segundo o advogado, os artigos acadêmicos citados são frutos de debates, discussões e troca de informações acadêmicas que, em conjunto com o desembargador, constituíram um acervo doutrinário comum para ser utilizado na produção de ambos. De Brasília, Levi Guimarães.